Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, ensinar vocês como cuidar de planta. Eu tô aqui pombando porque vamos falar hoje do asplênio, certo? Eu deixei o asplênio aqui, ele tá até murchando, falta d'água, deixei de propósito, tá? Olha como fica levinho o vaso, tá? O asplênio é uma planta da sombra, 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 sombra. Deixar ele no sol queima tudo, tá bom? Pode pôr ele na sala, se você botar ele na sacada, assim, no seu apartamento, coloca ele bem pertinho da janela, bem longe do sol, o bicho não gosta de sol não, tá? O asplênio fica muito com poeira, até deixei aqui de propósito, ó. O Rodriguinho vai mostrar aqui, ó. Você, uma vez por semana, se puder dar uma pulverizada no bichinho, assim, ó. Opa, deixa eu pular aqui. Opa, molhando assim, desculpa aí, Cindy. Cindy é a pututuca do papai, tá? Molhou ela. Ó, pulveriza aqui, ó. Dá um banho nela. Pelo menos a cada dez dias, uma vez por semana, toda sexta-feira. Olha como ela já fica verdinha, olha. Quer ver, ó? Tá hidratando a bichinha, tadinha. Ó. Ó, fica bem verdinha, tá? E ela tá bem seca. Por que eu deixei ela assim? Se você deixar ela num pratinho, você vai ter que aguar pelo menos duas vezes por semana. Duas vezes por semana você coloca bastante água aqui, certo? Tira a água, o excesso da água joga fora. Mas você pode pôr ela numa sua sala, ou algum lugar nos lixos que o pessoal tá usando bastante. Olha aqueles lixos que o pessoal tá fazendo muito em escritório, você pode deixar. É bom você pôr ela num cachepô. Colocando ela num cachepôzinho assim, sem ser furado, é claro, né? Você vai aguar como? Vai colocar bastante água. Ó. Aí se for assim, você pode fazer isso uma vez por semana. Depende. Se você morar num lugar muito quente, muito quente, aqui em São Paulo uma vez por semana daria, tá? Mas se for um dia, um verão muito quente, muito quente, ou um lugar muito quente, faz duas vezes por semana. Você coloca, ó, ela tá até boiando, de tão seca que ela tá. Essa aqui que tá murcha, daqui a pouco ela volta. Tá bom? Ó, você deixa lá uns 20 minutos. 10, 15, 20 minutos. Deixa ela lá, pode até passar meia hora, não tem problema. Hidratou bem. Você tira ela. Joga essa água, você pode até usar ele em outra planta, tá? Pra não ficar desperdiçando água. Você pegou, hidratou, ela já ficou bem pesadinha. Olha, bem pesada. Joga o excesso de água fora. Tá bom? Joga o excesso de água fora. Você pode deixar ela um pouquinho lá na pia, algum lugar lá, pra tirar todo o excesso d'água. Você pode fazer isso uma vez por semana. Tá bom? E aí você coloca ela de novo no cachepô. É uma dica super bacana. Melhor que você colocar, deixar ela nesse pratinho aqui. Então, é isso. Vamos lá. Agora, como adubar, você pode adubar ela com um granuladinho. O 10, 10, 10. Sempre o 10, 10, 10. Não coloque 4, 14, 8. Caso folhas vão enrugar tudinho. Tá bom? Então, da coxunilha. Gente, ela não dá coxunilha assim, viu? Fica esperto na terra. Se ela começou a amarelar, se ela estiver na sombra. Porque ela pode amarelar no sol, que o sol queima ela. Você vai ver que o sol vai queimar ela mesmo. Então, na sombra, se ela começou a amarelar, você olha na terra. Vem aqui, ó. Dá uma fuçadinha na terra, vê se tem uns bichinhos brancos pulando, ou uns bichinhos bem no brotinho branco. Você vai lá, coloca o pó de fumo. Essa também eu não aconselho você colocar o malateou e nem o resolve. Melhor você fazer o tratamento com pó de fumo, senão ela vai sentir muito, tá? Aí você vai usar como pó de fumo. Se ela der a coxunilha ou o pugãozinho. Segunda, quarta, sexta e domingo. Dia sim, dia não, certo? E na segunda-feira dá uma olhada ver se acabou todos os bichinhos. Você pode fazer com pó de fumo, que é orgânico, não faz mal a ninguém. Tá bom? É isso. As Plane. Lembre de sempre pulverizar ela. Pulverizar ela toda semana, que ela sempre vai ficar bem verdinha. E bonita, ela acumula bastante pó. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Deixe seu like, siga nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações e dá uma moralzinha lá para a gente, tá bom? E se tiver dúvidas, sugestões, esqueci de falar. Ah, o As Plane, ela fica bem granona também, tá bom? E se você adubar direito, ela fica bem cheia. Essa aqui não tá tão cheia, não. Mas ela fica bem cheia de folha, fica bem bonita. Pode deixar na sala, sem sol. Nada de sol com o As Plane. É uma planta que eu comi desde quando era criança, desde 18 anos de idade. Muito obrigado, fique com Deus. Até logo.